André, vamos continuar o nosso papo, está muito legal, a coisa flui de uma maneira tão gostosa. E eu queria perguntar para você, uma outra frase que você usa é Kingdom Buzines. Você podia explicar o que é isso? Maravilha. Esse conceito, o conceito do Kingdom Buzines, ele surgiu 12 anos atrás com um estudante de Harvard, um queniano que foi estudar em Harvard. E em determinado momento ali dos estudos do MBA dele, ele teve a oportunidade de receber no Quênia um grupo de estudantes lá da faculdade de Harvard. E para apresentar como o queniano era empreendedor, mas como a África tem alguns problemas. E naquele conceito, naquele contexto, ele e mais uma estudante começaram a se perguntar, como a gente pode ser resposta de Deus aqui? Como a gente pode inspirar, educar, treinar esses quenianos para que eles empreendam para a glória de Deus? Como eu faço para aplicar de segunda a sexta aquilo que eu ouço meu pastor pregando no domingo? E em resposta a isso, nasceu o Kingdom Buzines. O Kingdom Buzines, ele tem uma palavra em inglês que é framework. Para o pessoal de tecnologia, eles vão conhecer bem essa palavra. Framework significa um padrão. Ele tem um modelo. Um modelo para que você transforme o seu negócio em um negócio do reino, sem transformar o seu negócio numa igreja. Porque esse é um erro que, às vezes, o empresário inspirado, motivado, que aceitou Jesus, ele acaba cometendo. Ele acaba tentando enfiar o evangelho goela abaixo na vida das pessoas. E isso acaba espantando algumas pessoas, ao invés de discipulá-las e depois anunciar Jesus. Então, como que eu faço de uma maneira equilibrada, de uma maneira ética, para introduzir os valores do reino na minha organização, sem transformar o meu negócio numa igreja, mas tendo convicção que o meu negócio está atuando para a glória de Deus? O framework, o padrão do Kingdom Business, responde esse anseio. Um Kingdom Business, a definição é, ele é um negócio liderado por uma pessoa espiritualmente e emocionalmente capaz, que promove ética, que promove a santidade, que promove a justiça de Deus, que exerce mordomia sobre os recursos e gera impacto positivo sobre a sociedade. Basicamente, esse é o resumo do que é um Kingdom Business. E esse framework que você falou, ele tem... dá para você dar algumas dicas, assim, das ideias? Vamos lá. O primeiro ponto do framework de Kingdom Business trata do líder da organização. Então, uma pergunta que o líder dessa organização deve se fazer é, esse negócio, ele tem a ver com o chamado de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que todo empreendedor cristão deve se fazer. Porque se nós não estivermos andando de acordo com o chamado de Deus para a nossa vida, muito provavelmente estamos perdendo tempo. Tá, ok. Mas você tem que dar uma esmiuçada nisso aí, né? Como é que é esse negócio aí, o chamado de Deus para a minha vida? Você está dizendo da ideia do negócio, o negócio em si, o que é isso? Eu creio que todo ser humano tem uma vocação dada por Deus. Todo ser humano tem uma vocação dada por Deus. Eu gosto de uma definição que o John Bevere dá. Ele fala assim, nós não seremos cobrados, nós não seremos julgados, né, no tribunal de Cristo, nós não seremos julgados por aquilo que fizemos, mas sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Porque, se a gente parar para pensar, um contador de sucesso, ele vai falar, rapaz, o galardão do pastor Pascoal é muito maior que o meu, porque ele é pastor há tantos anos, ele abençoa a vida de tantas pessoas, ele ora pelas pessoas, as pessoas são salvas quando ele fala, e eu só estou fazendo contabilidade. Se Deus nos avaliasse a partir disso, os pastores lucraram e o resto da igreja está no prejuízo. Mas Deus chamou algumas pessoas para serem bons contadores, para serem bons médicos, bons advogados, e o que cada profissional, o que cada ser humano deve fazer é entender. Deus, o que você espera de mim? O que o Senhor espera de mim? Entender a sua vocação. Hoje de manhã eu conversava com uma empresária, que ela, inclusive é ovelha do Senhor, ela falava assim, olha, eu entendi que a minha vocação pessoal é promover transformação integral na vida de pessoas. Eu posso ter uma banquinha de hot dog ou eu posso ter uma grande empresa de eventos. Minha vocação é promover transformação na vida de pessoas. Agora o como, eu vou descobrir no caminho. Boa. Então, uma vez que essa vocação está clara, aí o colaborador deve se perguntar, eu consigo exercer essa minha vocação, essa vocação divina que eu recebi, eu consigo exercer isso através do meu negócio? Essa é uma primeira pergunta. E se preparar para ser aquele que faz discípulos, como nós falamos no começo dessa conversa, né? Se preparar para ser aquele que, através do exemplo, ensina o povo como guardar os mandamentos de Jesus. Então, agora eu vou complicar um pouquinho. Maravilha. Vou complicar. A questão é a seguinte. Você falou que o empreendedor é aquele que é apaixonado pelo problema. E aí você colocou um segundo problema. Então, assim, eu tenho um problema que são dos outros que eu tenho que resolver. Mas eu tenho agora um problema meu, que é saber como a minha vocação de Deus divina pode se tornar efetiva dentro do meu próprio negócio. Como é que eu conciliou os dois problemas? Como é que eu conciliou os dois problemas? Maravilha. Quando você enxerga na Bíblia, alguns mandamentos, algumas vocações, por exemplo, fazer discípulos. É uma vocação de todo cristão. O chamado da reconciliação. É um chamado de todo cristão. De sorte somos embaixadores da parte de Deus, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos que vos reconcilieis com Deus. É um chamado de todo cristão. Se nós dermos respostas a esses chamados que são, digamos assim, gerais para todo cristão, para todo filho de Deus, com certeza nós vamos encontrar particularidades do chamado de Deus para a nossa vida. Uma coisa que eu percebo, pastor, é que no caminho as respostas vêm. Então, às vezes as pessoas perguntam, tá, como que eu começo a servir na igreja? Começa por onde a porta está aberta. Se precisa de alguém para estacionar os carros lá fora, se voluntaria. Porque provavelmente, enquanto você serve em alguma área, por conta da sua disponibilidade, Deus começa a comunicar coisas mais específicas no seu coração. Isso é verdade, né? A gente vê, meu pai usava uma frase que eu gosto de lembrar, né? Ele dizia, quem quer faz, não pede. Muito bom. Então, assim, começa, né? Começa onde Deus abriu a porta, vai, faz e vai acontecer. E essa questão também de no caminho a gente descobrir, tem muito a ver com aquilo que Jesus ensinou. Eu costumo dizer que Deus não dá mapas para a gente, porque Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente aprende a segurar na mão dEle, Ele é o caminho, Ele vai no caminho, ensinando o caminho para a gente, né? Muito bom. Então, é um processo de Deus na vida da gente. Então, é um processo de Deus na vida da gente.